A gente fala agora do caso do assassinato da servidora pública Gisele, lá do Tribunal de Justiça aqui de Goiás, que foi encontrada morta na última sexta-feira no apartamento do namorado dela na Vila Alpes. O suspeito do crime, José Carlos, foi preso sábado à noite numa mata em Pirinópolis. Quem tem pra gente mais informações ao vivo é a repórter Rafaela Bernardes. Tudo bem, Rafa? Boa tarde, Igor, Michele, boa tarde a você de casa. A Polícia Civil apresentou hoje pela manhã o José Carlos de Oliveira, que é acusado de ter matado a namorada Gisele Evangelista na última sexta-feira aqui em Goiânia. Como você mesmo disse, ele foi encontrado no sábado em uma mata na cidade de Pirinópolis. Segundo a Polícia Civil, ele fugia para a cidade de Minasul, onde tem familiares. A polícia disse que ele confessou o crime e deu detalhes da dinâmica desse crime. A Gisele, ela foi morta por estrangulamento. Para a gente ter todos os detalhes do trabalho da Polícia Civil e dessa investigação, está aqui comigo ao vivo o delegado responsável por esse caso, o delegado Danilo Proto. Boa tarde, delegado. O senhor falou à polícia que ele confessou o crime. O que ele contou? Qual foi a motivação desse crime? Sim, após a prisão dele, ele foi conduzido aqui para a Delegacia de Homicídios, o qual ele foi autuado em flagrante pelo crime de feminicídio. Nessa oportunidade, ele confessou a prática do crime, o qual ele disse que foi motivada através de uma discussão, uma briga naquela oportunidade, o qual a Gisele teve uma crise de ciúmes e foi aí que teve toda a situação dessa execução lá. O delegado chegou a relatar que teria se arrependido, tentou ali reanimar ela. Como foi isso? Sim, ele alega que ela deu uma cuspida no rosto dele e ele, num momento de fúria, começou a asfixiá-la com a sua própria mão. E, em certa oportunidade, ele viu que ela já estava sem os sinais vitais, tentou reanimá-la sem sucesso. Após isso, ele colocou uma toalha sobre o rosto dela e deixou o corpo em cima da cama. Ele vai responder por qual crime e qual a pena que ele pode pegar? Sim, ele foi autuado em feminicídio, que é uma qualificadora do crime de homicídio e ele pode pegar, juntamente com as outras qualificadoras, até 30 anos de reclusão. Ele tinha antecedente criminal? Não, não tinha. Muito obrigada, delegado, pela sua participação aqui no JBC. E olha, Igor, hoje, mais cedo, durante a apresentação da polícia, do José Carlos, ele concedeu uma entrevista. Durante essa entrevista, ele falou para os jornalistas que tinham um relacionamento conturbado. Eles que estavam juntos há dois anos, disse que era um relacionamento marcado por muitas brigas, por ciúme. E, segundo ele, ele se arrependeu do crime. Vamos ver um trecho dessa entrevista. Você se arrepende do crime? Lógico que arrependo. Por que isso não se faz? Vamos todo mundo me julgar, mas ninguém sabe o que eu vivi. Ninguém chega a esse ponto em sã consciência. E é só isso que eu tenho a declarar. Eu estou muito arrependido. Eu tenho certeza que minha mãe está sofrendo mais que a mãe da vítima. Eu trocaria de lugar com ela agora, se fosse possível. Ela é a mulher que eu amava. É a mulher que eu estava me dedicando. Você fez uso de algum entorpecente, alguma bebida alcoólica? Não uso drogas. E nem bebida. No dia, eu não bebi nada. Foi só um momento de fúria? Foram vários momentos de fúria. A gente já estava chegando no consenso de terminar. Ela tinha muita crise de ciúme. Ciúme do nada. Ciúme do meu trabalho, que eu trabalho com celular. Eu não podia pegar no meu celular para trabalhar, que ela desconfiava. O que motivou essa última briga? Todas as brigas são motivadas por assuntos totalmente... Não tem nada a ver. Eu estava fazendo a minha parte. São totalmente banais. Eu não poderia ter grupo de WhatsApp, eu não poderia ter grupo de família, grupo de prédio, eu não poderia emprestar minha garagem para algum vizinho que pedia, que era de praxe. Tudo gerava uma briga. Qualquer coisa gerava uma briga. O que fez você perder a cabeça naquele dia? Eu não perdi a cabeça naquele dia. Eu já tinha perdido a cabeça há muito tempo atrás. A polícia relatou que você disse em depoimento que assim que a Gisele estava ali morta, você tentou reanimá-la? Sim. Como é que foi esse momento? Levei ela para a cama. Liguei o ventilador e fiz respiração boca a boca e massagem cardíaca. Durante quanto tempo? Mais de meia hora. Você pensou em algum momento no seu filho, no filho dela, na sua mãe, na mãe dela? No momento que eu explodí de raiva, é impossível pensar. Pensei quando eu dei conta do que estava acontecendo. Eu não vou falar mais nada. Esse assunto está muito ruim. Igor, esse foi um trecho da entrevista aqui do José Carlos à imprensa durante essa apresentação. A matéria completa com a apresentação da Polícia Civil, do José Carlos, você acompanha no TBC Notícias, às seis e meia da tarde. Eu volto com você. Tá certo, Rafael. Obrigado, viu? Boa tarde, Rafaela.